O que é que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Vai Oxi Cadê o tan-tan-tan-tan Ó o beat envolvente, ó Vai Pesado Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bombe, as mina bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Várias homem, bombas 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 E vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina bombam granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo peitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Obvete meu vídeo, vai Submovete. 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 Obrigado.